Tá lindo ó, com a tua música Aí pessoal, essa aqui é a música boa Nela O dia vem clareando e eu ainda não dormi Por causa daquele buraco Ah, o dia clareando Clareando o dia Aí o cantor cantando ao vivo Ao vivo aí, ó Cantou ao vivo, ó Aí, Tati, não é bom? Tá ouvido, né? Nem por muito dinheiro Essa é a boca Eu vou me aceitar O que você me fez Não dá pra pergurar Vai, Ney O sol se foda aí Tô gravando Tá nascendo Tá nascendo Tá nascendo Abestado É, tá nascendo Tá nascendo Tá nascendo Abestado E você é criado Olha como tá lindo Aí macho Tá lindo demais o sol, ó Bem laranjazinho Eu queria te esquecer Hoje tudo louco Outro me deixou Sei o que aconteceu Ontem ela me movim E o perdão me falou Que seu amor sou eu Nem por muito dinheiro Eu te quero mais Fica a sua vida E me deixe em paz Nem por muito dinheiro Eu vou te aceitar O que você me fez Não dá pra perdoar Nem por muito dinheiro Eu te quero mais Fica a sua vida E me deixe em paz Nem por muito dinheiro Eu vou te aceitar O que você me fez Não dá pra perdoar Olha ele, Ney Valtando em um torneio Essa é boa, essa é da boa Não dá pra perdoar O que você me fez Quatro dias de férias no sítio, né, Ney? Depois de um torneio, né, Ney? Daqui, daqui, ó Vai ser um mês agora Daqui a pouco vai ser um mês, ó É, essa aqui tá boa Canta, Rossi Você quer música, menino? te ouvir Fica Você maltratou demais Eu sento um bom Ah, mas Olha, eu não te quero mais Você me passou pra cá Tudo na vida tem fim Nunca você ouve pra mim Fica pra lá e pra cá Não quero nem me lembrar O que passei com você Eu não consigo entender Não posso morrer nem Porque me fez sofrer Arrocha, Ney! Essa é boa! Manda pra esses corpos, Ney! O pessoal do Nevaldo, Ney! E lá do bom jardim, né? Jardim Castelão Jardim União Cidade Nova Pantanal Jardim Castelão É pessoal dos corpos de Pantanal, Jardim União, Jardim Castelão Todos os corpos de Fortaleza, Ney, Jardim Otis Também por um bando de otários, né Otis? Porque me fez sofrer Os otários Tudo na vida tem fim Essa música é pros otários e pros abertados É, eu me lembrei Olha teu cabelo sustento, hein? Não quero nem me lembrar Falei o que eu passei Que passei com você Vai-se embora! Eu não consigo entender Não posso compreender Porque me fez sofrer Tudo na vida tem fim Vou pra você Vou pra você Vou pra mim Fica pra lá Eu pra cá Não quero nem me lembrar O que passei com você Eu não consigo entender Eu não consigo entender Não posso compreender Porque me fez sofrer Bande abestado Escute essa música Que o bando é abestado, ó Que é boa Escute essa é abestada, ó Essa é boa Ao vivo Diretamente do carro do Rossi Essa é boa Olha aí, Ricardo É pra você É pra você médico, abestado Aquele médico de homem Meu nome? Ai, Jesus! Que me amou E o jeito assim Tão cativo Oi, Rossi Não fala da mulher dele Não fala da música Ele tá com raiva Tem tudo aqui Tem tudo aqui O que o homem quer Óleos e lua Ouçam descer Daquela noite A gente se amou Corre o lindo Todo escultura Obra perfeita do criador Pele que seita Pele que seita Veio doce mel Que conseguiu Me enfeitiçar Estou clamado Por essa mulher Que eu não posso negar Olhos e linda Posto de sereno Daquela noite A gente se amou Corre o lindo Todo escultura Óleos e linda Óleos e linda Óleos e linda Pele que seita Veio doce mel Quem conseguiu Me enfeitiçar Estou clamado Por essa mulher Eu não posso negar Pele que seita Veio doce mel Que conseguiu Me enfeitiçar Estou clamado Por essa mulher Eu não posso negar Pele que seita Veio doce mel Que conseguiu Me enfeitiçar Estou clamado Por essa mulher Eu não posso negar Essa é boa Alguém pra gostar de mim É, Rosa Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu A noite estou sentindo Não há nenhum O que me aceito Por uma coisinha boa Meu bem me diz Adeus e vai Porém Orelha É, meu bem Volta Eu juro O pé do areia Cometo até Nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu Aí é bom pra cantar, velho Tem que ser triste Como eu Canta, Rosa Aí o ritmo de canção Que a barca, velho Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste Como eu A dor que estou sentindo Não há no mundo quem já sentindo Por uma vez me ator, eu venho e disse adeus e pai Porém, meu pensamento, se é meu bem, volta Eu juro, perdoarei, me prometo até nunca mais ficar Alguém pra gostar de mim, tem sempre se conviver Alguém pra gostar de mim, tem sempre se conviver Essa que vem aí é boa, Leio É, vai Essa boa Essa lá Boa sacanagem, Leio Vai, cara Dizem que me amava e depois vi que eu não tinha Dizem que a minha irmã era seu homem Dizem que bem que se desligou o telefone Agora eu fico assim, sem saber que você foi grande por quê Ligo pro seu telefone, não atende ninguém E a sorte não começa a tomar conta de mim Agora eu fico aqui, esperando você, sem saber, sem saber Nada que interessa, eu não quero ninguém Só vou ser meus braços pra me fazer feliz Não faz assim comigo Não mereço casquivo E ficar sem você Meu coração tá sózinho Viver sem seu carinho É viver por viver Não faz assim comigo Não mereço casquivo Não mereço casquivo E ficar sem você Meu coração tá sózinho Essa é boa Viver sem seu carinho É viver por viver Que esse que me amava e mesmo assim Me encolhi Que esse que me amava e depois Mentiu pra mim Que esse que era minha e que eu Era seu homem Que esse que bem que se desligou o telefone Agora eu fico assim Sem saber de você, onde ande, com quem Ligo pro seu telefone, não atende ninguém E a solidão começa a tomar conta de mim Agora eu fico assim Esperando você, sem saber, sem saber, se ainda vem Nada me interessa, eu não quero ninguém Só você nos meus braços Pra me fazer feliz Não faz assim comigo Não mereço casquivo E ficar sem você Meu coração tá sózinho Viver sem seu carinho É viver por viver Não faz assim comigo Não mereço casquivo Não mereço casquivo E ficar sem você Meu coração tá sozinho Viver sem seu carinho É viver por viver Não faz assim comigo Não mereço casquivo Viver sem seu carinho É viver por viver É viver por viver Não faz assim comigo Não mereço casquivo Não faz assim comigo Não faz assimeken comigo E ficar sem você Valeu meu amigo Rossi Minha cabeça tá girando a 100 por hora Nessa loucura não encontro uma saída Amigo, minha mulher cantou demais com meu coração Apaixonado me entregui em ter em suas mãos Sem mais nem menos me tirou da sua vida Sempre aqui comigo e não se desespere Seja mais você, ela já não se entregue Deixe que o tempo é o melhor remédio Pra curar essa ferida Qualquer dia desse, seu amor responde Ele sabe bem quem tá certo ou errado Quem sabe amanhã ela se arrependa Que jamais devia me deixar de lá Sempre aqui comigo e não se desespere Seja mais você, ela já não se entregue Deixe que o tempo é o melhor remédio Pra curar essa ferida Nem mais se doentes, seu amor enfrutado E estão se desespere E estão se desesperem Não se desesperem Deixe que o tempo é o melhor remédio Não se desesperem Não se desesperem Se não porcentarem Me criei em ter em suas mãos Sem mais nem menos mentiros da sua vida Sente aqui comigo, não se desespere Seja mais você, reaja, não se pegue Deixe que o tempo é o melhor remédio Pra curar essa ferida Qualquer que é desse, o amor responde Ele sabe bem quem tá certo ou errado Quem sabe amanhã ela se arrependa Que jamais devia me deixar de lado Sente aqui comigo, não se desespere Seja mais você, reaja, não se pegue Deixe que o tempo é o melhor remédio Pra curar essa ferida Carasso, aqui nessa mesa de par Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Carasso, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que minha mulher virou sapatã Foi embora com outra pro jardim do rio Deixou lá em casa, quatro munos cagam E pra matar a tristeza Tomei uma colonial Se eu pego essa égua e o meio do meu pau Eu vou pra cadeia E ela pra um hospital Carasso, eu sei que eu estou enchendo o saco Mas todo o tempo fica chato Falei que tem toda razão Carasso, mas eu, eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso me peço atenção Saiba que minha mulher virou sapatã Foi embora com outra pro jardim do rio Deixou lá em casa, quatro munos cagam E pra matar a tristeza Tomei uma colonial Se eu pego essa égua e o meio do meu pau Eu vou pra cadeia E ela pra hospital Saiba que minha mulher virou sapatã Foi embora com outra pro jardim do rio Deixou lá em casa, quatro munos cagam E pra matar a tristeza Tomei uma colonial Se eu pego essa égua e o meio do meu pau Eu vou pra cadeia E ela pra hospital E ela pra hospital Essa é boa, Rosa Se eu pego essa égua Aí é a homenagem da polícia E linda E tem o irmão Que é delegado do lugar A minha mulher É da polícia Feminina Feminina Quando ela escuta o prega Começa e não termina Porque Por que Lá na casa da minha mulher Todo mundo é prega Todo mundo é prega A cor do seu carro É prega A cor do seu batom É prega A cor do seu visquito É prega Até o seu perfume É prega É prega É prega A cor do seu batom É prega A cor do seu visquito É prega A cor do seu visquito Até o seu perfume É prega Pelotão do brega Pelotão do brega Pelotão do brega Sentido Ó o roda invocado Eu sou PM Sou da polícia militar E tenho um irmão Que é delegado do lugar A minha mulher É da polícia Feminina Quando ela escuta o brega Começa e não termina Porque A casa da minha mulher Todo mundo é prega A cor do seu carro É prega A cor do seu batom É prega A cor do seu visquito É prega Até o seu perfume É prega A cor do seu carro É prega A cor do seu batom É prega Olha a roupa de carro Olha a roupa de carro A cor do seu visquito É prega Até o seu perfume É prega Até lá no quartel O meu comandante É prega Até lá no quartel É prega O meu comandante É prega A cor do seu carro É prega A cor do seu batom É prega A cor do seu vestido É prega Até o seu perfume É prega A cor do seu batom